Música Natureza formal do crime de falsa identidade vai ser fixado pelo Superior Tribunal de Justiça através de repetitivo. A terceira sessão do STJ afetou um recurso especial para julgamento pelo rito dos repetitivos na controvérsia cadastrada como tema 1255. Os ministros vão definir se o delito de falsa identidade é crime formal que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico. E enquanto não se estabelece o entendimento, o colegiado decidiu não suspender processos que tramitam com a mesma matéria. O recurso especial representativo da controvérsia foi interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais pedindo a reforma de um acórdão que absolveu o acusado do crime de falsa identidade. Ele mentiu para policiais durante uma abordagem, mas apresentou os dados verdadeiros na delegacia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu reconhecer o arrependimento eficaz previsto no artigo 14 do Código Penal. No STJ, o relator do recurso especial, ministro Joel Ilan Passiornik, afirmou que o tribunal possui jurisprudência consolidada que o crime de falsa identidade tem natureza formal. Portanto, a consumação ocorre no momento em que o agente informa identidade falsa, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico. Ele ressaltou que, segundo o presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, ministro Rogério Esquietti Cruz, esse entendimento é aplicado pelo STJ há mais de uma década.